Olá, tudo bem? Mais uma semana de quarentena, de isolamento social, né? Neste período temos mostrado aqui vídeos de empreendedores que estão se reinventando Em tempos de portas fechadas, o caminho que se abre é o da internet Na verdade, esse caminho já estava aberto há muito tempo, né? E agora deu aí uma enorme acelerada Para vocês terem uma ideia, 40% das compras na internet neste último mês Foram feitas por pessoas que nunca tinham comprado No programa de hoje vamos conversar com um especialista Que vai dar dicas de como empreender na internet Augusto Carrara, coaching de vendas, gigante em vendas Bom, como vocês podem ver aqui, o nosso estúdio está diferente O nosso sofá já é retirado Por que, gente? Para seguir aí, né, Neus? As recomendações, as ondas de saúde Estamos mantendo uma distância aqui, né? Nossa amiga Karine não está justamente para não haver aglomeração Infelizmente, estamos aguardando esse dia E como vocês viram aí, nosso assunto é internet Meninas, mudou já a vida de vocês com relação à internet nesse período aí da quarentena? Acho que sim, né amiga? Muito, muito Acho que primeiro, a internet já sempre fez muito parte da nossa vida Porque somos pessoas que tratam com a comunicação E a gente tem muito acesso a conteúdos veiculados pela internet Mas hoje, no momento que a gente vive Eu acho que é o canal mais utilizado hoje Para consumir conteúdo E a gente tem descoberto Consumir mesmo produtos, né? Isso que eu ia falar E a gente tem descoberto que já era uma realidade Já tinha as compras online e tal Mas hoje a gente vê uma movimentação Muito maior Muito maior Gente, eu nunca tinha feito compra no supermercado pela internet É, não fiz ainda Gente, é muito prático a vida, né? É bom demais Para mim tem sido algo assim Não só na parte de consumo, né? Mas me fez aprender a mexer com ferramentas novas Eu criei o canal do YouTube Uma coisa que eu já queria há muito tempo Tá vendo? Oportunidade Foi uma oportunidade Eu até brinquei num dos vídeos que eu mandei Falando que eu já ia virar videomaker De tanto vídeo que eu já estava gravando Até dei uma paradinha, já está na hora de voltar E isso fez com que eu também ampliasse a minha visão Com relação à ferramenta E aí assim, gente, ó Telefone, outro dia eu levei para o banheiro A situação da pessoa Eu acho que tudo tem um limite Porém, é aquela questão do olhar em relação ao momento que a gente está vivendo E de perceber oportunidades, né amiga? Eu tenho uma realidade diferente de vocês que estão vivendo aqui na Grande Vitória Eu estou vivendo no interior E lá no interior eles estão experimentando com muito mais presença mesmo Essa questão da venda online e da venda por delivery Que também é uma realidade E essa venda online, algumas lojas, alguns serviços Nem cogitavam E perceberam nesse caos que a gente está vivendo Essa oportunidade de repente de usar E talvez às vezes muito sem recursos, sem técnica Mas estão usando Mas estão usando Porque sentindo a necessidade E aquilo que poderia vir a ser usado no futuro Que era usado como uma experiência Hoje passa a ser uma necessidade O que os especialistas estão falando é que foram Se adiantou aí 10 anos em um mês e pouco E sabe o que eu lembrei? Vocês lembram daquele programa de economia criativa que a gente falou a respeito disso? Gente, eu lembrei tanto Olha, quem tiver oportunidade de rever Vale a pena ir lá no canal Mas é justamente isso Eu acho que assim Quando fala aquele ditado, né? A oportunidade faz o ladrão Porque quando surgiu Eu acho que a primeira semana aqui no estado Quando a gente viveu o isolamento Fechou tudo A gente ficou meio assustado, né? Nossa, o que vai acontecer? Eu percebi isso nos comerciantes E aquela coisa Nossa, ferrou tudo Como é que vai ser? E não que estejamos num cenário bom Pelo contrário A gente sabe do que a gente tem vivido Porém, a gente percebeu Que essa movimentação De buscar alternativas Pra você manter o seu negócio Pra você fomentar, né? A economia Ela meio que Foi isso aí Dez anos e um mês Virou praticamente a única alternativa Então, ou você entra na internet Ou você corre o risco literalmente de quebrar E eu acho que a grande questão agora, né, miga? É saber como usar essa ferramenta Exatamente Agora tá todo mundo querendo aprender É, o que que tá acontecendo? Muita gente tá entrando no susto Porque precisa É muito intuitivo, né? Tá tudo muito intuitivo Vamos embora, vamos fazendo Agora vai ter que profissionalizar Profissionalizar No meu dia a dia É o que você falou Eu já usava muito, né? Inclusive, eu estava querendo usar menos Mas não deu certo Precisando diminuir o tempo no celular Mas vem a quarentena E dá a nossa É o que você falou Eu tô indo também pro celular no banheiro Pra dormir Gente, olha, é uma coisa que Por exemplo, às vezes você usava um tipo de propaganda Onde a gente fazia um network Ia num evento e tudo Não tem nada disso A única forma que a gente tem de fazer um boca a boca Que na verdade era o que a gente fazia com o network Né, presencial É usando a internet É usando as redes sociais E algumas outras ferramentas Que a gente ainda possui Então aquilo que era muito De brincadeira Vamos colocar assim Que a gente usava ainda De forma muito Simples Muito É, tirando os profissionais Não vamos colocar a grande maioria Muito amadora Gente, é impressionante As percepções que eu tenho hoje São muito maiores do que eu tinha antes E olha que era uma ferramenta muito utilizada Então eu consigo Ô meninas, nós estamos falando tanto aqui Tô esquecendo da Karine, né? Gente, a Karine não está Mas ela gravou um vídeo Com comentários sobre esse assunto Karine, cadê você? Ei, meninas Ai, não Vou repetir, né? Saudade de vocês Saudade de estar junto Mas esse assunto eu achei muito fantástico, Sandra Porque eu estou Há tempos já, ó Trabalhando, vivendo Desse computadorzinho aqui Eu tenho feito tudo por aqui E esse período aí De pandemia Eu vou confessar Eu tenho trabalhado ainda mais Mas tá sendo muito bom Tá sendo muito gostoso E eu tenho certeza Que depois que as pessoas descobrirem A facilidade que é Levar pra mais pessoas As informações E ajuda pro outro Através da internet Aí as pessoas vão fazer ainda mais isso Eu tô torcendo pra que esse tempo chegue logo Valeu, Karine Beijo Saudade Semana que vem Ela estará aqui com a gente Bom, Karine também tá Na mesma vibe nossa aí É usando a internet mais Como todo mundo Precisando de dicas É por isso que nós temos Um convidado muito especial, né? Que vai te ajudar aí A melhorar essa relação com a internet É empreender pela internet Espere só um pouquinho A gente já volta Vamos juntos Estamos de volta Nosso assunto agora é Empreendedorismo através da internet E vocês vão ver o vídeo De uma empreendedora Que está se reinventando aí Nesse tempo de pandemia Olá, sou Neuci Coutinho Da Delícias da Neuci Comecei com a venda de empadas No dia a dia E a clientela foi crescendo Hoje trabalho no nome da gastronomia Em várias áreas Onde trabalhei também com vários chefes E nessa época de pandemia Estou me reinventando Com as minhas vendas Através das redes sociais Trabalhando em casa Fazendo os meus produtos diferenciados Como marmitex Pizzas Pães caseiros Doces Lasanha Onde eu fabrico A minha própria massa Hoje eu tenho uma clientela fiel Eu amo tanto que faço Que estou terminando O meu ensino médio Para fazer uma faculdade De gastronomia Vimos aí o vídeo Dessa mulher, né? Guerreira Se reinventando E temos que Nos reinventar mesmo, né? Com certeza Aqui ao meu lado Gente, Augusto Carrara Ele é coach em vendas E tem muitas dicas Para as pessoas Que agora estão Com essa necessidade, né? Porque não tem jeito É assim Tem uma frase Que eu gosto muito Que a felicidade engorda Literalmente, né? A gente engorda bastante E a dor faz a gente Se movimentar Então a gente está vivendo Num momento de fato De reinvenção E hoje Quem não está Nas redes sociais Quem não está Na internet Infelizmente Essa pessoa Ela O negócio dela Está fadado A sumir Só para contextualizar O que eu estou falando Uma pesquisa Que foi feita Pelo Rafa Kisso Da MLAB Diz o seguinte Onde as pessoas Irão procurar O presente das suas mães No dia das mães 59,90% Em sites de lojas 39% No Google 31% Em compradores De serviço 23% Em redes sociais E 16% Em indicação Ou seja As pessoas Vão procurar Os seus produtos Ou serviços Através das redes sociais Através da internet Então assim Se você não está Na internet Infelizmente Você está fadado A ter uma loja Ou um negócio Que não vai resistir Como é que você Pode ajudar Essas pessoas Porque algumas Já estavam E estão tentando Se aperfeiçoar Agora muitas Não estavam E elas meio que Caíram de paraquedas E vão ter que Remar Não é isso? É assim A gente está vivendo De fato um momento Como vocês colocaram A gente está vivendo Dez anos E em dois meses Isso aí Essa evolução O primeiro passo É o seguinte Eu preciso entender Qual é o problema Que eu resolvo Com o meu produto Ou serviço Se você empreende Você é um resolvedor De problema Isso aí E aí assim Ah eu quero montar Um negócio E colocar ele para o online Ok Primeiro que a infraestrutura É diferente um pouco Do online Do offline A relação Ela é diferente É assim Qual o primeiro ponto? Qual o problema Que eu resolvo? Segundo Qual a transformação Que eu gero No meu cliente? Terceiro Quem é o meu cliente? E aí a gente tem que brincar De repórter Vocês são repórteres E de entender Quem é o nosso cliente Aonde ele está Quais são os hábitos De consumo dele Quem é que Quem toma a decisão Se ele tem filho Se ele é casado Se ele é solteiro Por quê? Quanto mais clareza Você tem De quem esse cliente Mais fácil fica E vou dizer ainda O marketing digital Ele possibilita Você ser muito mais assertivo Porque você pode fazer Campanhas Que vão direto No seu público Por exemplo Você estava falando Lá de Santa Maria de Getibá Dá para daqui De Vitória Eu fazer uma campanha Para os consumidores De Santa Maria de Getibá Com uma linguagem Até em Pomerano Eu posso fazer Então assim O marketing digital Ele possibilita Você ser muito mais assertivo Mas assim Eu acho que a galera Está muito desesperada O primeiro passo é Respira E entender Quais são as soluções E problemas Que você resolve E de maneira prática Criar o seu perfil No Instagram Criar o seu perfil No Facebook Fazer uma conta social E assim A gente precisa entender Muito claramente Que putz Eu tenho aqui A possibilidade De me relacionar A gente está na área Do relacionamento As pessoas Elas ficam muito mais Nas redes sociais Às vezes Do que assistindo TV É por mais que seja complicado Você tem uma convergência De mídias Então assim Como que eu faço isso Como é que eu posso colocar O meu produto online Eu acredito muito De primeiro Primeiro passo Entender quem é o seu cliente Segundo Entender ali Como que você vai Expor o seu produto De maneira assertiva E aí assim Ter cuidado Com a qualidade da foto Que você vai postar E a minha dúvida é Eu por exemplo Eu sou uma empreendedora Mas eu estou muito aquém Ainda Dessa realidade virtual É possível Que eu faça Esse primeiro caminho Sozinha Eu preciso de uma estrutura Eu preciso de uma grana Como é que funciona isso Eu vou conseguir montar Minha lojinha online Pelo Instagram Eu estou gravando Um curso Pela prefeitura De Vila Velha Onde eu ensino Exatamente isso Passo a passo Passo a passo Na primeira aula A gente ensinou Como Entender o seu cliente Nessa segunda aula Que foi ao ar hoje Eu ensinei Como criar uma página No Facebook Como criar uma página No Instagram Então assim Por mais que A aula está gravada Então dá para assistir Lá e você vai entender Esse passo a passo Que não é um bicho De sete cabeças É só acessar A página do Facebook Da prefeitura De Vila Velha De Vila Velha Então ali tem um passo a passo Mas assim É meio que intuitivo Sabe Tem vários tutoriais No YouTube E no curso Que a gente está gravando Para os empreendedores Só para você ter noção Vila Velha É um município Que tem mais microempreendedores Do Estado do Espírito Santo A gente tem mais de Trinta e sete mil Microempreendedores É legal Com um bicho específico Bem de Com muita gente De alimentação E vestuária Então o curso Que a gente está oferecendo Na prefeitura Totalmente gratuito É em cima disso Então assim Dá para fazer Essa empreendedora Que entrou agora Nesse bloco Ela justamente É dessa área De alimentação Sim E ela né Está aí coitada Querendo vender Pela internet Mas não era Ela não fazia Ela não fazia Ela não fazia Augusto Isso que eu quero te perguntar Não sei se vai dar Para falar isso Nesse bloco A gente vem De um formato Totalmente distinto O off é totalmente distinto E isso é uma prática Né Vinte Trinta Quarenta anos Aí Né Que veio progredindo Até chegar Nas mídias digitais É outra história E aí eu posso falar A linguagem É outra Totalmente Eu posso falar Com a experiência Que eu tive de mais de 20 anos Fazendo A parte de marketing A parte comercial Quando eu me deparei Com a mídia social Foi uma outra Releitura Uma outra Então assim Isso é importante Deixar claro Como trazer Fazer Essa adaptação Porque você Primeira coisa Que eu entendi Eu tive que convergir Minha cabeça Né Meu formato mental Tem que virar a chave Mudança do modelo mental Mudança de modelo mental E aí eu acho que você Com essa facilidade Que tem Né De ler E passar isso Para as pessoas Seria ótimo Você ensinar Para quem está assistindo A gente Como a gente De maneira simples Gente A gente vai entrar No canal lá Para poder aprender Montar a página Hein meninas Mas como que De maneira simples Nós podemos Sair desse campo Aqui off E ir para esse campo Digital Augusto Você vai responder Depois dos comerciais Tá bom Gente Fiquem ligadinhos A gente já volta Tá Vamos juntos A gente estava aqui No intervalo Vocês não tem ideia Mas é muita informação Porque esse é muito assunto É muito assunto Acho que nós vamos precisar De outro programa Aqui com o Augusto Muitos programas Mas enfim Vamos responder A pergunta da Jana Como mudar Esse modelo mental Do offline Para o online Esse é o primeiro ponto A gente tem dois tipos De mindset Modelo mental Mindset fixo Mindset evolutivo Mindset fixo É aquela pessoa Que acredita Que não pode evoluir Aquela pessoa Ah não É difícil Não dá Eu não sei Não dá Meu negócio não é online Eu não consigo vender A pessoa de mindset evolutivo É aquela que Opa peraí Não dá para evoluir sim Eu vou melhorando 1% 1% por dia Eu estava comentando Aqui no intervalo É que se você melhora 1% por dia A conta de juros compostos Em 70 dias Você é 100% melhor Em um ano Você é 3.760% melhor Coisa simples Ou seja O pulo do gato Seria essa questão De mudança de modelo mental Entender que não existe Mais estratégia online Estratégia offline Existe uma estratégia Offline Que é um mix das duas Ou seja Eu tenho um cliente Que ele é multicanal Eu tenho um cliente aqui Que ele compra comigo físico Ele compra no online E a gente tem um momento Hoje que vive a era Da experiência E como é que eu posso Proporcionar a mesma experiência No online E no offline Esse talvez seja O grande desafio Das marcas Mas aí Existem coisas simples Que a gente pode fazer E a grande sacada O pulo do gato Na minha concepção é Você já foi apaixonada Por alguém Já teve o grande amor Da sua vida Eu tenho tempo Aconteceu 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 Eu estou caminhando Assim Então O que acontece Se você Imagina o seguinte Que você tem Um grande amor Da sua vida Ok Você quer se comunicar Com essa pessoa E você é capaz De fazer tudo Para estar junto Com aquele grande amor Da sua vida Porque você sabe Que vai viver Feliz para sempre Com ele Da mesma maneira Eu preciso tratar O meu cliente Como o grande amor Da minha vida Quando eu tenho Essa ótica Eu faço tudo O que está Nas minhas mãos É até aquilo Que eu não está Nas minhas mãos Para que eu consiga Chegar nesse amor Da minha vida Então você manda a carta Você faz sinal de fumaça Você manda Whatsapp Facebook Instagram Você faz tudo Para estar com esse Grande amor Da sua vida Então Quando você entende Isso Que o cliente É o grande amor Da sua vida O que você busca fazer Como é que eu posso Surpreender ele E aí assim Como é que você pode fazer Uma mensagem persuasiva Para essa pessoa Existem padrões mentais Que a gente chama De gatilhos mentais Então como é que você pode usar O gatilho mental Ele usa O gatilho mental Ele te acelera A decisão automática Que você toma Ou seja Se uma pessoa Vê lá Que está Um poste Falando bem No seu lanche Um poste Falando bem Na sua comida Aquilo ali Mata a objeção De se não dar certo Imagina uma situação Você está Em uma cidade Que você não conhece nada Nem ninguém Tem dois restaurantes Um vazio E um cheio Qual dos dois restaurantes Você vai Intuitivamente No cheio Vai esperar na fila Exatamente Por quê? Se é cheio É porque o negócio é bom Então o que acontece Dá para estudar Sobre essas coisas Que são simples Ou seja Se alguém falou bem De você Na rede social Compartilha aquele comentário Sabe Dá para você Postar uma foto E aí pegando o exemplo Da nossa empreendedora Que é do ramo de alimentação Coloca uma foto Que dá água na boca Sabe Pode tomar foto De um look Que você teria vontade De comprar Nada de humildade Na rede social Esse negócio De ser muito humilde Discreto Não é para a rede social Eu preciso me relacionar A gente está falando De redes sociais E é isso Tem que ser atraente Exatamente E aí mais uma vez Eu trago Para o grande amor Da sua vida Tem que se arrumar Gostei dessa comparação É legal Eu sempre tive De amor É Engraçado Que isso Quem passou Esse conceito É uma das empresas Que eu atendo É emagreci aqui De Vitória E a Raquel Ela é advogada E quando a gente começou A cuidar da empresa E tal Estruturar toda a parte comercial Ela falou Já sei Augusto Eu preciso tratar O meu cliente Igual o trato Carsten Que é o grande amor Da minha vida Aí é um conceito Que faz muito sentido Sabe Então assim Às vezes a gente acha Que precisa inventar a roda Quando na verdade A gente precisa Não desistir Não desistir Você estava falando No início De melhorar 1% A cada dia Muitas pessoas Falam Meu Deus Como é que eu vou Para a internet Se eu tenho medo Da câmera E tem muita gente Me perguntando E tal Eu decidi fazer Uma maratona Vou te convidar Para participar De uma live É um prazer Vamos fazer live Vamos fazer live Para ensinar As pessoas A se comunicar melhor Nesse meio virtual A encarar a câmera E só vê Se o medo O que? Gente É enfrentando Não tem jeito E vou te dar Um outro exemplo Quem não sabe Gravar vídeo É um analfabeto Do século XXI Gostei dessa É isso Porque assim Gente Eu saí na frente Você saiu na frente Você saiu na frente 25 anos Amiga É por isso Que eu estou aqui Amiga Olha só Eu saí de trás Da câmera Vim para cá Para ficar com ela Para aprender E é muito isso Mas eu tenho medo Em falar Eu tenho medo De falar em público Eu tenho medo De botar a cara Começa Gravando ali Você produzindo E sabe o que eu percebo A gente enquanto Consumidoras E enquanto Comunicadoras também Mas Nos colocando Enquanto Consumidoras Causa muito mais Engajamento Empatia Quando você vê Por exemplo A dona da loja Fazendo o story Falando com você A conexão Exatamente Tipo assim É o mundo real Ela está falando comigo Ela tirou a foto Da roupa nela Do que você pegar Talvez Uma foto Uma modelo perfeita Uma modelo perfeita Ou uma foto De um editorial De moda Que é bonito A roupa no cabide Isso Aquela coisa do pegar Então assim São recursos simples São recursos reais Que está ali na tua mão E é uma coisa Que eu falo muito Você não precisa inventar a roda Você precisa botar a roda No carro e usar E aí é o seguinte O pulo do gato É a modelagem Ou seja Quem do seu segmento Manda muito bem Então você copia Tudo que essas pessoas Fazem muito bem Aquilo que os clientes Não gostam E fica muito mais fácil De você criar um modelo Perfeito para o teu negócio Foi um prazer estar aqui Show Augusto Muito obrigada A gente continuaria aqui Horas Conversando Aliás eu vou querer Conversar com você Depois que eu acabo O programa E para você Que quer aprender mais Faz o Rapidamente Lembra aí o convite Então Toda quarta E sexta-feira Tem o curso Empreenda Vila Velha Digital Onde a gente está Tudo isso que eu estou falando aqui De maneira mais detalhada Totalmente gratuito Para fazer E qual é o canal? Facebook da Prefeitura De Vila Velha E me sigam no Instagram também Augusto Carrara Oficial A gente tem muito conteúdo Todo dia Para vocês de valor Valeu Muito obrigada Foi bom demais Beijão gente Muito obrigada pela audiência Nossa live agora Tá no programa Vamos juntas Beijão Tchau tchau A gente se vê Vamos Tchau